Não é só falar de seca Quase acabava meu mundo Quando o oróis impancinou Se rebentasse, matava Tudo que a gente plantou Se não é seca, é enchente Ai, ai, como somos sofredor Eu só queria saber O que foi que o norte fez Pra viver nesse penar Todo norte está devoto Não se deita sem rezar Se não é seca, é enchente Doutor, que explicação me dá? Se o sulista se zangar Dele eu não tiro a razão Lá vem a mesma conversa Ou ajuda teu irmão É triste um caboclo forte Doutor, tem que estender a mão É triste um caboclo forte Doutor, tem que estender a mão Não é só falar de seca Não tem só seca No sertão Mas não é só falar de seca Não tem só seca No sertão